É meus amiguinhos, deixa eu ver se tá gravando aqui, tá piscando e tá gravando. Só vou pegar uma água aqui. Comprar mais pote de vida, aqui. É, eu comprei bastante, acho que tá bom. Foi 250. Eu perguntei se vocês queriam pote de vida e ninguém quis? Não, mas eu não precisava, agora que eu vou comprar, deixar tudo full já. Tira 8 mil quando explode do meu BK. Quanto de vida ele tem? Um HP pra caramba, Rick. Quanto de vida ele tem? Um ser mil de HP. Tá, porra. Ah, o BK já tá lá, viu? Tá, então já vou dar um teleporte nele aqui, ó. Vou tentar montar um scale ou let. Ah, é verdade. Ah, cara, é verdade. Deixa eu ver o negócio aqui, se eu tenho alguma coisa pra usar aqui no... PPCBK aqui, cara. Direto e já direto. Montar um 7DC e DD HP pra esse BK aí, ele nem morre. Fácil. Eu vou deixar mais 13, botar DD 7% ainda de arma, mano. Galerinha do meu Brasil. Vamos sem luck, mano. Opa, no vídeozinho que a gente matou o Corey. E eu vou fazer mais um outro vídeo ainda. Porque eu quero fazer um vídeo de eu pegando... Pegando a galinha. Montando a galinha. O staff tá mais zero. Então meu damage tá bem baixo. Pois é, galera. Eu tenho que deixar mais 10. Falhou novamente essa porra. Que azar. Ah, eu joguei mistério nela. Voltou pro level 20, mas não veio luck, não. Azar mesmo, velho. O Felipe que é sortudo, né, velho. Dois books e veio com um. O Felipe? Ah, ele pegou outro com luck também. É, muito sortudo. Vamos matar o Corey, wow. Vamos matar o Corey, wow. Cadê? Tá faltando, ó. O BK e... É Morse. Tô indo, tô olhando. Comprar mais os Elite aqui, que eu só tô com 50, velho. Mais 6, cara, não acredito. Man, que raiva, cara. Porra, velho. Fora que, tipo, o Toxify aqui agora. Meu Terra tá sem... Sem Eritel. Eu tô pegando nada, hein, galera. Guarda os Ertel Fire aí pra mim. Não, eu fiz de terra, cara. Porque a minha magia é terra. De terra eu acho que eu tenho dois que eu peguei ontem. E eu falhei todo. Pô, depois vem da hora que eu vou tentar pôr mais 7. Mago de cara. Beleza? Beleza. Cadê? Falta o BK. Falta ainda, vem Henrique. Comprou um pote? Tem. Cara, eu acho que eu tô com um Lair na minha mão, sabia, velho. Eu vou ter que ir no médico ver isso. Cara, imagina pra jogar FPS, mano. Minha mão tá travada, cara. Não consigo mexer, mano. Entendeu? Eu troquei de mouse. Parece que esse mouse é pior. Eu acho que é por causa da minha mão, mas... Mouse grande. Meu mouse é laser, cara. Eu peguei um pequenininho, cara. Eu gosto de mouse grande. Mouse pequeno dá uma dor na mão, gente. Mouse pequeno também dá. Pois é, o meu mouse maior era grande, cara. Ele tá ali também. Tomara que eu não morro. Coloquei pra usar pote com 50%. Não. 50% você também tá... 10k de vida, porra. Vai lá e veio o plato. Eu tô usando até aquele flasquezinho que dá 40 de ataque. Ah, eu também uso. Eu uso um HP. Tem que jogar, galera. Alguém tem aquele cakezinho? Tenho dois aqui agora. Tá acabando. Pega um aí. Pega um aí. Porra, ele tá um mindinho, né, velho? Vou te dar uns aqui também. Aplausos tem um monte, pô. Eu gastei. Zara, zara. Zara, zara atrás. Eu usei. Caralho, cadê meu inventário expandindo? Você tá usando o Imp? Pronto. Não, eu tô usando o Esqueleton. Dá 3 de mim aqui que eu... Ele te dá um Imp. Você quer um Imp? Ah, mano. Dá mais entrar. Bora, bora, bora. Galinha chegou. Já era. Ih, você entrou essa galinha aqui. Cês é doido. Eu joguei minha carta do Gaia no chão. É isso também, velho. Maravilha, hein. Que... Isso é o melhor que a encomenda. Joga naquele... Olha lá, galera. Repara o PNN que vai ser 195 mil. É isso. Mata, mata os mob ao redor aí, velho. Ah, morri, cara. Por que que ela ficou... Porra, nem a Elfa Energy morreu, cara. Eu morri agora. Essa foi feia, nem a Elfa Energy morreu. Ah, agora eu morri também. Eu morri também. Eu morri também. Eu morri também. Elfenest tá viva, Elfenest tá viva. Ah, morri, morri. Já cliquei na Elfa aqui já. Preciso do IBK, senão fodeu. Eu também. É, explodi. Eu acho que esse mouse aqui tá muito ruim. Vambora. Ah, mano. Não bota fé que eu morri, cara. Acho que eu tava batendo nele. Tô batendo pra nele. Já recuperou o HP. Pinta. Mas tinha perdido nada também. 58k de dano no cu dele. Mas como é? Não mata esse bicho, não. Eu vou falar pra vocês. Eu falei pros caras. Falei, cara. BM é um bom sharp. Ele é bom pro PVP. É bom pro PVM. BM é o caralho. Chato demais pra upar, né, cara. Deixa eu ficar. Ai, caralho. Essa Elfa não tá curando nós, velho. Não é possível que esteja muito lag, velho. Que esteja... tenha muito lag, porque... Mano, eu tô... A Elfa não tá curando, velho. Tem que tá explodindo duas vezes, velho. Pô, mas eu tô usando Elite. Parece que não vai, cara. Parece que tá bugado. Tá meado, já, hein. Tô vivo. O Plaut tem que dar um... Um AG. Um AG, não. Não, cara. Eu morri de novo, velho. Tá sem buff, velho. Ah, morri, velho. Eu não tava nem vendo ele. Vixe, morri. Deixa eu comprar uma Relispot que acabou, velho. Foi 70 Relispot nesse boss aí. Tá ao vivo, Plaut? Tá vivo, tô vivo. Ele tá vivo também. Não, você tá ao vivo? Não, ah, não. Eu tô gravando só. Ah, morri, cara. Porra, velho. Eu tô nele aqui. Eu tô nele, velho. Vem, vem, galera. Vem, galera. Vem, galera. Vem, galera. Comprando a Relispot aqui. Ele tá com a metade da vida. Vem que eu vou morrer. Aiiii. 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 Tão tão coitinho safado, fi. Vai, galera. Vai, galera. Vai, galera. Cometando a vida. Nossa, o B.V.M. tem que vir pra tankar que vamo lá. Morrendo com o Hit agora? Por quê? Fui, bofei. É BK. É o elemento, né? Volta com a BK. Não, mas nós matamos o outro Eradarkins também, pô. Era? Era? Ô, velho. Nossa, eu morri. Voltei morrendo. Pô, cara. Morre. Jesus, não morre, Jesus. Não sei por que eu tô morrendo não, velho. 10k de vida assim de uma vez. Pois é, nós. O outro cara a gente matou boa. Vai, cadê? Tá envenenado, fi. Esse aí é... Esse aí é brabo, fi. Esse aí é brabo, fi. Esse aí é o brabo. É a mãe dele, fi. É, deve ser a mãe dele. É o filhote. Você mexeu com a família do cara, velho. Tadou o filhote, a mãe de uma puta, fi. Mano. Ele tá dando muito dano, velho. Vai, vamos embora. Vai, vamos embora. É o mesmo elemento, mesmo tudo, fi. Tá vendo? Transforma logo pra dar descanso. Transforma. Morri de novo, morri de novo. Tô só na elite aqui, quero ver eu morrer agora. Eu também tô só na elite, pô. Sem dó, mano. Sem dó. Corre, ele tá empurrando, velho. Não consigo ficar perto dele. Esse aqui tá bugado. Cadê, meu? Esse aqui tá bugado. Tá bugado esse core. Olha, ele não para de me empurrar, pô. Ele tá brabo com você, fi. Cheguei, cheguei. Vai, 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 vai. Nananana, não divide não. Transformou. Transformou. Agora vamos correr lá pra trás. Relaxar um minuto. Bate no fire aí. Deixa eu desligar a parada aqui pra não usar elite pot, né, velho. Deixa só a Fukurana. É, eu tô usando só o pote normal agora também. Mas usei... Pote. Usei 40, praticamente. Eu usei muito pote, né. Tava sem buff já. Muito pote, é. Pô, não pega poison nesse fire aí não. Quando foi o darkness, pegava... Joga nos dois, joga nos dois em tudo. É. Aí pegou nos dois. Aí pegou agora. Mas não vi seu dano. Nossa. Ele tá subindo pro game, deve tá subindo pro game, velho. Tá descendo rápido a vida. É um barco. É um barco. É um barco. É um barco. Ah, deixa eu jogar aqui. Porra, Thiago. Isso aí é uma dor pra carai também aí. Urbano, porra. Envogador de... Tinha que ter 20-20 nesse debuff aí, hein, Thiago. Esse daí ia ser top. Vamo ver. Opa, saiu poison. Tá saindo. Mas é só no verde, não tô vendo saindo vermelho? Tá saindo sim, mas. 34 mil? Não, tô vendo só no... É porque as vezes o poison aparece pra outro player. O dano. Tá, mas no marrom tá aparecendo pra mim o terra. Aham. Tá gostado. Ó, eu vou aproveitar e vou comprar uns potes aqui. Que quando dividir eu uso sem parar. Thiago, é mais um monte de vaca durante todos aqui. É o único que... Mano, esse... Não, esse daí foi sinistro, velho. Eu tô com Elite, mas eu uso Elite a hora que... 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 Que tiver o... Ó, tá rebeta esses de boneca aí, Plauta. Meteora em geral. Tão, batendo... Cheguei, cheguei. Deixa eu matar esses bichos aqui tudo. Pronto. Olha essa porra. Me bate mais que tudo. Pô, moroni. Pra mim parece que o Venborg vai pegar no terra, Pô. Vamo bater nos dois então, velho. Vamo arrumar a posição aqui que eu bato nos dois. Eu bato mais no terra do que nesse. No terra eu tiro 150. Esse eu tiro 4. Então bora bater no terra então. No terra eu tirei uma coisa. 50 de dano a menos só. Só falta uma pinguinha. Ai, moé. Ah, também tô sem isso. O Baer aqui, ó. Agora quando a transformação é Dark, moleque. Ele morre rápido. Que eu tiro 450 de dano dele. Fã não tá curando o BK. Nossa, eu tô quase morrendo aqui. Tô mandando foto de capetinha no exato. Que? Tô mandando foto de capetinha dele. Ai, o Felipe às vezes... Nunca vi um cara doido. Nossa, eu quase morri. Felipe tá mandando o que? Deixa uns capeta aí, ó. Eu não posso... Deixa eu ligar. Ah, liguei o boot aqui. Deixa eu ver o que ele mandou. Ah, mandou. É que dali é summoner que ele tá fazendo em 3D. Capeta. É o 7 Succubus. Pra que ele tá usando aquela porra ali, o Felipe? Ele vai meio parado, né, velho? Não sei, mano. Perde um tempo da porra, velho. Tu vai usar os HUDs do Daryl, Planto? Tem um cara querendo comprar aqui. Acho que ele paga 3KW Coins em cada 50K de HUD. Ele paga o quê? 3KW Coins em cada 50K de HUD. Essa porra! Pergunta se ele quer comprar o meu de BK, filho. É o HUD de Daryl. Se ele quiser um de summoner, eu arrumo, hein. Não, mano. Isso vale a pena, não. Eu tenho 100K de summoner ainda. 3K? Nossa, vou pegar 6K. Tô rico. Por que a Kafa tá parando de bufar, velho? Que lombra. E Kafa? Tá bom, filho. Na boa. O boss não bate nela e bate em mim lá atrás dela, escondido. Isso é duro. Tu tá batendo nele, porra. É. Tô o filhote do bicho, porra. É, mas eu tô batendo e batendo. Ele tá brabo, cara. Ele tá brabo, matou. Eu gastei zen pra caralho. Tinha que ter tirado zen. Essas mortes bestas aí. Eu preciso comprar... Aí não tá bufando o winner. Aí eu bufando. Só chegar perto dela aí. Cês tão indo pra longe? Tá bufando, sim. Tá bufando. Colocou também. Na hora que eu tinha quase morrer, eu tenho que repudir. Eu não vou botar, tá? Beleza. 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 Nem sei onde que eu fico. Onde eu tô, eu tô apanhando, velho. Tô gostando. Esse tá demorando muito, velho. Tô gostando disso, não. O outro foi mais rápido, né? É, porque era elemento, né? O negócio não é o elemento dele. Ele é a transformação darkness. O outro não empurrou tanta gente, não, velho. Deixa eu ficar mais longe. Ah, aqui é um lugar bom. Porque daí ele não me bate. Esse aqui me empurrou pra... Não me bate o quê? Olha lá, ele virou... Ele virou pra mim pra me bater, velho. Não é possível. Bate nessa aí, safado aí, pô. Farmei 50H de Rude no SE. Chá? Ui, ui. Eu uso o pote. Eu uso o pote. Eu uso o pote. Eu uso o pote. Aí eu tenho 100k no... Não, eu tenho 200k no DL. Usa pote, usa pote, usa pote. 200k no DL e tenho... Posso passar o seu contato pra ele, Plauto? Ah, mano. Eu não tô querendo vender, não. Você que sabe. É 3kw que ele paga. É. Ele quer DL. Ele quer os 4kw ou não? Ah, não sei. Já deve ter... Comprado. É, já fecha o set. Ah, ele acabou de me perguntar. Ah... Se ele quiser de Summoner, eu tenho 100k. À disposição. Nossa, tô gastando muito pote, tá? Como a vida dele aí? Cadê o Jason? Quando eu tô conseguindo dar o buff da mana aí, lá dele. Tô nem vendo o Jason. Ó, vou ter que ir lá em Archeron, porque acabei de... Tô com 30 pote. Ele tá atindo do bicho, fi. Eu tô exatamente em cima do elemento terra aqui. Foi 200 pote já, velho. Cê é doido. Aham, eu também. Eu aqui, ó. Cê viu que a gente tá batendo mais no terra? É, porque eu virei nele. Acho que é porque os Thiago e o Thiago batem mais nele aí. Eu bato mais no terra. No terra é 150, no outro é 9, 10. Aí não adianta eu bater sozinho no outro. O Thiago bate 150, eu bato 300 daqui, tá bom. Bato acho que 3 ou 6, deixa eu ver. Pô, velho. É porque a gente tá com os RTL mais 5, mais 4, mais 6. Aqui o mais 7 lá falhou, mais 6. Se o mais 7 falhou, eu devia ter te dado mais 6 mesmo. Que vaca. Nada, tinha que ser 7, que aí já fazia rank 2. É. Eu tenho um indie também 7 lá. Eu preciso de um slot radiança e de uma radiança fire mais 7. Cara, eu tava bom ter. Aí aumenta mais 5% de damage elemental. Será que vai rolar usar o Lira aqui? Porque não tem kit, 10, 10, 10. Acho que nem vai rolar, né? Nada, espero que nem role, velho. Não, tipo assim, tem que pegar um Penta com defesa. Espero que esses Duper nem apareça por aqui. Acaba com o jogo. Não, isso daí... Aí é quem tem mais dinheiro. Eu não quero. Em vez de quem mata mais bosta, fica mais tempo se fudendo aqui. Esses Vietcongos do caralho. Vietnamita quer hack, cabuloso. Vietnamita. A gente tem que matar os bichos aqui rapidão, mano. E vem zoar a gente ainda. Não dá. Pior de tudo, eles matam em menos de 3 minutos. Aquele primeiro lá foi rápido. É porque esse aqui a gente morreu muito. É. Parece que ele vai morrer, né? Ele fez tão pouquinha vida. Parece que vai morrer. Esse aqui foi 90 Elite Pot que eu gastei. Ele me empurrava 3 vezes seguidas. Eu nem chegava nele. No começo eu tentei usar Elite Pot que eu tenho aqui, mas... Explodir e morrer, viu? Eu usava só. Usei tudo o zoom que eu tinha. Sabe por quê? Porque ele é elemento Fire, você é Dark. Se tu pega qualquer pentagrama mais zero Fire, tu não morria. Pior que eu tenho lá um Fire mais zero. Desgraça. Então troca lá. Será que é bom mesmo? Quando ele voltar você vai morrer, certeza. Fala isso não. Fala isso não. Eu acho melhor ficar por aqui se ele já tá morrendo já, velho. Não, ele tá aqui no meu Store. Então cala a minha aí. Eu vou ali na entrada e vou colocar ele. Não, pode colocar aí, pô. Você não vai morrer não. Esse buff aqui, cara... Ele tá batendo em... Ele tá batendo em... Eu vou... Mana? Vou tirar a Elf, hein? Enquanto ele voltar eu vou tirar a Elf, senão ele vai morrer. Tá doido? Deixa essa menina aí, filho. Deixa não, vai morrer. Ah, mas aí fodeu, ó. Porque agora eu não tiro dano mais desse. Então, deixa aí pronto pra trocar. Quando ele... Tiver no finalzinho ali. Tiver no melo? Vou tentar se afastar, hein? Tô tirando 7 agora. É, o que eu tiro? Tô tirando 7, 8, 12. É, antes eu tava tirando 150. O que que eu bato nele? Nem faz diferença. Eu vou colocar o outro, senão ele não vai matar nunca. O DM ali, por isso que o DM tem demo. A DM tira 400. Putz, na extensão GL aqui, cara. Nossa. Ixi, cara. Esse é da puta pra trás de mim, ó. Sai de perto de mim. Ele disse que ninguém tá batendo gosta de tu, hein, velho. Porra. Eu fui lá no fundo atirar e ele foi atrás. Boca ele andou, ele saiu. Olha, ele foi lá pra lá agora. Deixa ele dar o rolê lá. Agora sim, agora. Agora sim, agora. Tirando 120, 130, 150. 156. Deixa eu tô tirando o BK, né? Alfa não, velho. Tô me ajudando aqui. Opa, um crechezinho. Preciso de desenho, rapaz. Vou pegar aqui. O que eu tô falando? O mendigo da porra. O mendigo da porra. Eu fico só apertando espaço pra ele no zenzinho desses bichos que é. Vai morrer. Vai morrer não, tem mais uns... Cinco minutos ainda. Tô com medo de tentar deixar isso aqui pra vocês e todo mundo morrer, velho. Não, eu vou pro Fire daí eu tenho menos chance de morrer. Segundo você, né? O Fire tá mais zero. O meu Darkness tá mais nove. É o melhor que o outro Darkness, pô. Ó, então eu vou lá trocar porque tá quase sumindo a barrinha dele ali. Rapidão. Direito, direito. Dois cliques. Ainda não. Deixa eu estirar a mão um pouquinho. Troca logo. Agora, agora, agora vai. Ixi, tá sem espaço aqui agora. Ei, desgraça. Aí, troquei. Uuuu. Pô. Parece que o pot não vai, velho. Não, parece que o pot não vai, velho. Deixa eu dar uma mana pra todo mundo aqui rapidão. Dar uma mana. Quer apostar que eu vou explodir igual um... Tô de longe, hein. Quem morrer... Ahn. Sim. Já tô aqui, cara. Ahn. Não tiro nada. Morri a vida. Ó, oito, 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 nove, oito, nove, oito, nove. Ele não morre, não. Pelo amor de Deus. Fica mais longe. Fica lá no meio da galera. Ixi, é agora. Olha o prauto, vagabundo, se teleportando. Olha o seu pot. Vai pot, pot e... Morri. Ficou só quem? Eu. E aí o Fnest. Tô voltando, tô voltando. Mais rápido que eu sigo. Se o Fnest morrer... Ele tá me empurrando, velho. Não consigo bater. Cadê o explode? Explode, galera. Cadê o... Acabou os elite pot, hein. Vocês vão ter que ficar vivos. Ih, rapaz. Explodi. Deixa eu voltar. O Zorato matou. Pet Mun? Não. Não. Que porra da puta, cara. Que raiva, cara. Porra, veio que eu matei e não caiu nunca. Deixa eu voltar aí, quer ver. O Zorato matou. Mano, ae, não morre essa desgraça mesmo. Qual é o Pentagrama aí? Eu tô com o Pentagrama... é Darkness aqui, cara. Mas é três. Agora é um ou dois. 3 deslots. É... Nós estamos no três, né? eu acho que é no dois, o último um foi